Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Bom, hoje vamos fazer um vídeo da carteira Ledger, que ela teve muitas atualizações. O meu vídeo já está meio antigo dela, vamos mostrar funcionando, vamos mostrar como que coloca a Iota, tá? A Iota já tem na Ledger, a Monero, a Waves, a Nano eu já tinha mostrado, mas eu mostro novamente, não tem problema. Então, todo mês a Ledger está adicionando novas moedas. Então, é uma das formas mais eficazes de você guardar seguramente suas moedas e prático. Além disso, aproveitar essa baixa para comprar com desconto, né? Mas vamos lá, vamos lá aos vídeos, eu vou falar as principais atualizações, tá? Que o Ledger Live ficou top demais, o aplicativo deles excelente, sem ter o que falar, tá? Então, my friends, só lembrando de comprar com o revendedor oficial, tá? E a CryptoBR é o único revendedor da América Latina. Se você vir aqui, vamos aqui, deixa eu mostrar para vocês, Retailers, Brasil, BR, então lembre-se, se você comprar direto pelo site, vai mais caro do que você comprar direto com o JR, tá? Lembrando que as comissões que eu vou ter aqui, eu vou sortear igual eu já sorteei Ledger. O último sorteio que teve, eu sorteei uma Ledger, então não estou ganhando nada para fazer isso aqui, tá? Bora, vamos lá. Ah, vai ter um cupom de desconto, tá? Investimentos digitais, tudo junto, você vai ganhar 5% de desconto na compra da Ledger se comprar com criptomoedas, ok? Já tem o desconto, né, na verdade. Com reais fica mais caro para comprar. Bom, o que eu queria falar é o seguinte, então eu queria falar que saiu a atualização Paiota, tá? Paiota e Monero, e eu vou mostrar para vocês aqui. É o seguinte, está vendo aqui, Other Compatible Wallets, né? Eu cliquei aqui em Cryptoassets, o que acontece? O site oficial dele, se não tiver nada aqui, quer dizer que você não precisa fazer nada, ok? Caso do Ethereum, precisa da MyEther Wallet. Na verdade, já tem direto, né, para você pegar os tokens que precisa da MyEther Wallet. O próprio Ethereum não precisa. No caso aqui, ó, Stellar, tem que ter a Stellar Account. Então, cada um ele mostra, né, que através do dispositivo que você conecta. Qual, ó, a Iota aqui, ó, Trinity e Romero. Romeu. É, deixa eu ver a Nano aqui, ó, vou mostrar para vocês. A Nano. A Nano Wallet. Então, quando tem direto pelo Ledger Live, não precisa você baixar outro software ou alguma coisa compatível. Eu vou mostrar nesse caso aqui da Iota. Então, vamos lá aqui, você baixa a carteira, instala, ela vai vir nessa parte aqui, ó. Beleza? Eu coloquei em português, eu estou fazendo passo a passo aqui para vocês, eu nunca fiz isso, tá? Então, português Brasil, vou continuar. Fala para eu ler o texto todo, eu concordo. Ó, você deseja usar sua Ledger Device, conecto em um Locket. Aqui você pode colocar a Seed ou você pode usar a Ledger, né, conectar e bloquear. O que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou conectar a minha Ledger no meu computador agora aqui, tá? E eu vou instalar a Iota. Então, primeiro você vai ter que fazer isso. Eu baixei, cheguei até esse ponto aqui, ok? Beleza? Agora eu vou entrar e vou baixar a Iota. Ledger Connected and Ready. Ledger, só que eu não baixei ainda, ele vai pedir para eu baixar, ó. Procedure com Ledger Setup. Ah, ele está falando que pode armazenar multiple seeds. Cada seed identifica, né, um único número indexado. Então, vou deixar zero aqui, né, padrão, continuar. Olha lá, ó. Vote your Ledger and open Iota app to continue use Trinity. Então, agora, eu venho, né, aqui na minha Ledger Live. Pronto. Claro, vai estar tudo escondido, né? Tenho várias moedas aqui. Mas, vamos lá. Eu venho no Manager, ok? Isso aí acontece às vezes. Então, vou ter que tirar e conectar de novo. Aí, ó. Agora sim. Se acontecer esse erro aí, você desconecta, conecta de novo. Pronto. Agora, eu vou achar a Nano. Tem que estar atualizada, tá? Quando for atualizar, ele vai pedir bem aqui para atualizar. Então, eu vou ver aonde que está a Iota aqui, né? Provavelmente, ele vai falar que está cheio, tá? Porque eu tenho, acho que a Nano, Ethereum já aqui na carteira. Lembre-se. A Ledger cabe 27 moedas. Ó, não deu cheio. Só que... Ó, já está instalado. Só que cada uma tem uma estrutura diferente de blockchain. Então, o que eu faço? Eu deixo o Bitcoin default, tá? E eu vou dizer que quando o DAC está cheio, eu desinstalo e instalo a moeda que eu preciso. Lembrando que se você desinstala, você não perde nada. Então, no caso aqui, eu só tenho Nano e Iota na minha Ledger. Aqui no meu visor. Só que tem Ethereum também. Só que está desinstalado. A hora que eu instalar de novo, ele vai aparecer o meu saldo Ethereum. Aliás, na verdade, eu tenho o meu saldo Ethereum aqui, né? Não dá para mostrar para vocês aí. Então, beleza. Está instalada a Iota, tá? Aí depois a gente vem na Trinity. Aqui, ó. Agora ele vai pedir para eu abrir o aplicativo da Iota. Bom, my friends. Estou tentando aqui, mas está dando esse erro sempre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar outra carteira que não seja a Trinity. Às vezes, dá esses impact aí. Normal, tá? Aqui, ó. Voltei aqui no Ledger. Cryptoassets. Eu vim aqui, ó. Ledger. Cryptoassets. Agora, a gente vai passar a Iota. Pronto. Ela tem essa carteira Romeu. Que é o que... Ela é igualzinha a da Nano, tá? A NanoVault. Eu vou abrir essa Romeu, tá? Detalhe. Só use as que estão aqui, tá? Que estão... Que tem o review do pessoal da Ledger, tá? Isso aqui é bem importante. Então, eu cliquei aqui, tá? O endereço é ledger.com. Enfim. Ledger.com. Vem criptoassets, né? Aqui em Romeu. Beleza. Aqui, ó. Ledger Nano. Pronto. Deu certinho nessa Romeu, tá? Ele tem um... Um aviso. Na Ledger. Não dá pra mostrar pra vocês. Mas... É... Você aperta com os dois botões e se avisa. Pronto. Eu vou... Estou olhando o... Eu endereço no aplicativo, tá? Galera, então aqui, ó. Copy this address. Eu apertei, ele copiou. Né? Eu vou mandar... Você pode ver na Ledger também. Você clica em View, tá? E eu vou tentar mandar agora de uma carteira minha que eu tenho no celular pra aí. Então, eu estou enviando aqui. É, ó. Agora recebi, tá? Eu vou fazer outros testes, tá? Aí eu trago mais coisas, mas... É... Então, eu usei essa... Essa Romeu, tá? E eu respondei aqui, tá? O resto da transação. Então, beleza. Né? Usando a Romeu. Infelizmente, eu não consegui com a Trinity, tá? Eu vou verificar o que que foi. Mas, então, é só você vir aqui, tá? E abrir pela Romeu. Lembrando que... Mesmo que eu abri pela Trinity, tá? As iotas... Essa iota está na minha Ledger. Então, não importa o aplicativo que eu for usar. E desenvolverem outro aplicativo, Trinity ou outro, ou fizeram update pra esse probleminha que aconteceu comigo e não acontecer mais, não tem problema. Vai estar na minha Ledger. Entenderam? Não fica aqui, não fica no site, não fica na Trinity. As chaves brigadas ficam na Ledger e só a Ledger consegue acessar através da Trinity ou da Romeu. Beleza? My friends, olha o que aconteceu. Depois que eu dei certo lá pela Romeu, eu fiz pela... pela Trinity. Aí, agora deu certo. Dei continuar, proceed, continuar, abriu o aplicativo da iota aqui no meu celular, na Ledger. Ó. É... Uma senha grande. Não sei pra que essa senha. Vamos lá. Lembrando que eu mandei pela Romeu e agora eu vou abrir pela Trinity. Ela está carregando a CID pela primeira vez aqui no meu computador. Como eu falei pra vocês, a iota é uma tecnologia diferente. Tá? Ela usa Tangle, então, tem algumas coisas que estão diferentes. Está testando. Diferente do Bitcoin. Bitcoin já está aí 10 anos. Tá? Então, vamos ver se vai dar tudo certo. Lembrando, tá? Quando eu abri o aplicativo no meu... na iota, na Ledger, eu tive que apertar com os dois botões, tá? A primeira vez, quando eu abri. Vai vir uma mensagem e vai pedir pra abrir. No próximo vídeo, eu vou mostrar passo a passo aí, se der certo aqui. aí, ó. Vocês viram que eu enviei de lá, enviei da Romeu, tá? Já apareceu aí. Então, isso que é o bom da Ledger, tá? Porque vocês viram que a primeira vez o meu saldo está todo aqui. Se eu enviar novamente aqui, vai aparecer o saldo. Quer ver? Eu vou enviar novamente pro mesmo endereço. Então, vou supor, se você esquecer a senha, vou supor, só você desinstalar, instalar de novo, fazer os novos passos, configurar uma nova senha que ele vai restaurar através da sua seed. Então, eu vou enviar novamente, enviar uma miota. Aí, ó. Tá completando o work aí, eu tô mostrando um vídeo aí pra vocês. Só pra vocês verem, olha lá, ó. Pronto, agora acho que vai. recebido, tá? Eu fiz pela carteira Romeu e agora pela Trinity. Eu sei que ficou meio confuso, tá? Qualquer coisa, deixe nos comentários. Mas eu quis fazer esse passo a passo pela primeira vez, porque quem tiver dificuldade vai passar certinho pra esse espaço que eu passei, mas eu consegui abrir pela Romeu, eu consegui pela Trinity. Vocês viram que eu enviei? Demorou um pouquinho, sei que é de um minuto, tem que fazer o proof of work dele. Da Iota, que tem que, né, você tem que fazer o proof of work de duas transações pra poder enviar a sua. Ou seja, tem que validar duas na frente pra poder enviar a sua. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, tá? Ajuda a compartilhar também quem tem dúvidas sobre a Ledger, beleza, my friends? Como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás e fui!